Olá, empreendedor! Olá, coach empreendedor! Bem-vindo a mais um vídeo dessa série de coach para empreendedor, hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Em vídeos anteriores, nós falamos que você precisa, para ser um empreendedor bem-sucedido, atuar por quatro perspectivas. Você precisa ser um bom técnico, empreender de vendas, empreender de marketing e estratégia de negócio. Esses últimos dois vídeos que eu acabei falando, ele envolve um pouco de marketing e um pouco de estratégia de negócio. Hoje eu quero falar com você de um assunto super importante sobre como criar a sua marca. Não existe empresa bem-sucedida sem uma marca forte. Se você quer realmente atuar sério nesse segmento, viver como um coach, atuar e ter clientes realmente que gostem de você, que proliferem a sua marca, você precisa entender sobre esse conselho. conceito. Antes de mais nada, por que entender sobre esse conceito de criar uma marca? Primeiro, quando você tem uma marca forte, você consegue vender mais rápido. Esse é um dos principais objetivos de ter uma marca forte, consolidada. Pense em grandes marcas. As marcas existem, existem disciplinas de marketing que tratam sobre isso, para simplesmente fazer com que as vendas aconteçam de uma forma mais rápida. Segundo, se você tem uma boa marca, os seus clientes pagam mais a você. Uma boa marca diferencia comuns dos excepcionais. E é isso que eu quero tratar com você no dia de hoje. Fundamentalmente, do que se trata uma marca? Fundamentalmente, ele se trata de valores, de credibilidade, da sua garantia, da segurança, das suas promessas, das suas certezas. Uma marca envolve fundamentalmente, acima de tudo, credibilidade. Por isso, quando você começa a se lançar como um coach, atuando no modelo de coaching, você precisa começar desde o início a pensar em qual é a marca que você deseja construir. Porque, se você fizer coisas erradas no início, a sua marca pode estar comprometida, porque a sua marca é você mesmo. Uma outra questão, tão importante quanto entender o que é a relação de marca, e entender que você consegue vender mais por um preço melhor, é entender que você consegue se destacar dos seus competidores. Existe uma miopia, quando nós falamos em competidores, que as pessoas acreditam, em todos os segmentos, que os competidores são aquelas pessoas que estão atuando, ou aquelas empresas que estão atuando no seu segmento. Nada disso. Hoje, nós somos bombardeados diretamente por mais de 300 tipos de informações de compra. Na televisão, no rádio, na internet, nos jornais. Mais de 300 bombardeios diariamente de empresas falando compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, estabelecendo desejos nos seus clientes potenciais. Então, os seus competidores também são outras pessoas, por quê? Se as pessoas gastarem dinheiro com assuntos que, talvez, para eles, sejam mais importantes num momento do que o seu processo de coaching, talvez você vá passar por muitas dificuldades. Então, uma marca também faz com que você se distancie, não só dos seus competidores no meu segmento, mas cria um desejo e a preferência de investimento. Ao invés da pessoa comprar um iPhone, ao invés dela comprar um carro, ao invés dela investir numa casa, uma marca faz com que ela fale o seguinte, eu vou investir nessa empresa, ou, nesse caso, em você. Bom, o que envolve, então, essa construção de marca? Três princípios fundamentais, três conceitos fundamentais. Primeiro, a promessa que você oferece ao seu cliente. Quais são as promessas que você oferece, que o seu serviço de coaching realmente vai fazer? Segundo, mais do que isso, a sua reputação. O que seria a sua reputação? O que os seus clientes falam após te contratar? Isso é extremamente importante. Quais são as palavras que eles utilizam após utilizar o seu processo de coaching? Uma marca, ela é criada em cima da promessa do que você oferece com o seu serviço e, principalmente, das palavras que os seus clientes falam após a utilização do seu serviço. E terceiro, qual a sua história? O que você tem de história que forma a sua marca como um todo? Por isso, eu vou te dar três passos aqui para você realmente construir a sua marca. Primeiro, pense em uma visão de 15 anos, 20 anos, 30 anos, aonde você vai estar. Qual a empresa que você vai ter? O que você vai estar ofertando para os seus clientes? O que os seus clientes vão estar falando de você? Essa pode ser a grande armadilha que muitos coaches estão caindo em querer oferecer serviços de formas desesperadas, de formas desesperadas, sem pensar numa visão de 15, 20 anos, esquecendo que eles deixam histórias do que ele fez. Eu vou te dar um exemplo muito simples. A minha vida, eu comecei em 1996 a pensar nesse conceito de coaching. Quando eu comecei a criar esse processo de coaching, a pensar em atuar como coaching, eu criei uma visão de 20 anos e comecei a pensar o que os meus clientes gostariam de ter? O que eles falariam após obter os meus serviços, ou os meus produtos, ou os meus serviços? A única coisa que eu pensava era em palavras do tipo referência, credibilidade mundial, me adicionou muito valor, foi o mais do que eu esperava, mudou a minha vida, transformou toda a minha rotina de trabalho, adicionou um enorme valor. Hoje eu consigo impactar pessoas por ser um coach. E foi assim que eu comecei a criar, mas principalmente pensando em palavras como referência no meu segmento. Depois de 20 anos, hoje, eu construí uma empresa que é referência mundial no segmento, não o que eu estou dizendo, mas celebridades e personalidades falam isso, mundial, mundialmente. Nós somos o sonho de consumo de todas as empresas de coaching. Nossos clientes chegam até nós, eles ficam extremamente satisfeitos com o que eles obtêm, mas mais do que isso, eles indicam e eles falam as palavras excelência, inigualável. Essas são as palavras que eu comecei a construir há 20 anos atrás. E para que você possa construir a sua marca hoje, você precisa começar a pensar no que os seus clientes vão dizer sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre a sua empresa, daqui a 15, 20 anos. Se você é um coach, você entende. Se eu tenho, hoje, o momento atual, eu tenho uma visão de 15, 20 anos, tudo o que você precisa é saber como preencher esses gaps. O que você precisa fazer para realmente construir a sua empresa, o seu serviço, de tal forma que as pessoas comecem a falar daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, as palavras que você deseja para ter uma marca bem-sucedida. E aí, o terceiro passo é comece a construir hoje. Entre em ação, construa o seu roadmap, construa um plano de ação, faça o seu planejamento e comece a construir hoje. Gostou desse vídeo? Inscreva-se, assine esse canal, deixe seu comentário, deixe o seu like, faça suas perguntas. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente!